Mas esse é o Xablau de Osasco, sucesso com a mulherada Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Esse é o DJ Magronis, toca na poterinha O DJ do SM não tá de brincadeira Eu vou matar só mais um lançamento, essa eu fiz para as nove Tá ligado não? Tá ligado não? Senta na cabi, senta na cabi, senta na cabi Senta na ventana, 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 ventana Pé pegando o chão, vem jogando assim, pra cima de mim Pepe tá no chão, vem jogando assim pra cima de mim Pepe tá no chão, vem jogando assim pra cima de mim Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Genta na cabeça Genta na cabeça Pé pegando o chão Vem jogando assim Pra cima de mim Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém